DJ Lúcio, solta o som pra galera Vem, dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Fui na festa para dançar Encontrei você, meu amor Como é linda essa melodia Então me dá um beijo Vem matar meu desejo Coração Dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem Vai começar o show, eu não te esqueci I love you, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Fui na festa para dançar Fui na festa para dançar Encontrei você, meu amor Como é linda essa melodia Então me dá um beijo Vem matar meu desejo Coração Dance comigo, dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Dance comigo, dance comigo Dance comigo, dance comigo Dance comigo, dance comigo DJ Lúcio É merda Absoluto Banda beijo molhado Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Pro Tupinambá Prendo em terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar Di-di-di-no Di-di-di-no No altar sonoro Di-di-di-no Di-di-di-no Vai pra cima da galera tocar Banda beijo molhado Agora eu sei Porque ele é rei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais DJ Dinho No altar sonoro Di-di-di-no Vai pra cima da galera tocar Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Pro Tupinambá Treme em terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar Di-di-di-no Di-di-di-no No altar sonoro Di-di-di-no Di-di-di-no Vai pra cima da galera tocar Di-di-di-no No altar sonoro Di-di-di-no Vai pra cima da galera tocar O maior sucesso do Pará E aí, gostou? Quando você escutar Sei que você vai lembrar Do momento que passamos juntos E não foi que restou O nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Curtindo o potentão do Pará Guerreirão, emoção É o som, meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará Guerreirão, emoção É o som, meu amor É o som, meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará É o som, meu amor 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 Sei que você vai pensar, quando a nossa canção tocar Eu sei que vou te encontrar, mais uma vez Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor, construindo o portentão do Pará Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, portentão do Pará Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, portentão do Pará Guerreirão, emoção, é o som do meu amor Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinho, não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinho, não aguento Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar, pra gente se amar Porque você não vem também, porque você não vem também Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar, pra gente se amar Essa pororoca, DJ Beto, tocou a canção pra nós Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz Olha meu amor, por ti me apaixonei Foi na pororoca que eu te encontrei DJ Beto tocava a canção do nosso amor Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinho, não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinho, não aguento Quero mais a emoção, a flor da perna Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar, pra gente se amar Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar, pra gente se amar Essa pororoca, DJ Beto, tocou a canção pra nós Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz Olha meu amor, por ti me apaixonei Foi na pororoca que eu te encontrei DJ Beto tocava a canção do nosso amor Fazendo as mensagens e mandando seu amor Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinho, não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinho, não aguento Vem me abraça, me beija, me ama Ouça-me, pare, não vá embora Não me deixe aqui, sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Vem, me abraça, me beija, me ama Ouça-me, pare, não vá embora Não me deixe aqui, sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor O amor O amor O amor O amor O amor Se você acha que já ouviu tudo Dispensão Não tem o amor perto de mim Eu me sinto tantíssimo assim Porque se foi me dando amor A sua falta, a solidão não completou Lembra os momentos que aqui passei Ao seu lado que me apaixonei Era tão lindo o nosso amor Meu bem, não me diga que acabou Diz aí que eu vou te amar O que sou, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver Diz aí o que look sou Eu amo você Anda, bebê Banda, bebê Vendo que foi tão bom assim De ter você tocando para mim Diz aí o nosso amor Eu sei que ele nunca se acabou No que suma quem vai tocar A canção que me faz sonhar Eu te amo, vou dar amor Meu bem, não me diga que acabou Desde aí que eu vou te amar O que sou eu quero ficar Sem teu amor não consigo viver Desde aí que eu vou te amar O que sou eu quero ficar Sem teu amor não consigo viver Dizer aquilo que sou eu amo você Eu, 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 eu amo você DJ Lúcio é sucesso! Tudo que eu sei Aqui dentro de mim Dizer o que eu amo me faz Tudo que eu penso É viver você Vem me amar O que você deu É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso para ser feliz É dizer de amar A razão de me fazer sonhar Bate, bate aqui Vem no peito e me faz sentir Só o que eu não sei É verdade DJ Rafael faz as melhores partidas Impossível É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou de um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer é o teu amor Que eu preciso para ser feliz É de desumar a razão de me fazer sonhar Bate forte aqui, vem no peito e me faz sentir sorrubir É o teu amor que eu preciso para ser feliz É de desumar a razão de me fazer sonhar Bate forte aqui, vem no peito e me faz sentir sorrubir E eu te direi com a força do meu coração Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar Com loucuras e seduções, meu amor eu quero te entregar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues Juntos, finalmente E eu te direi com a força do meu coração Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar Com loucuras e seduções, meu amor eu quero te entregar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar Amar, Amazônia Se te use o arrebenta, garoto Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Sem sonhar agora vou te ter Meu bem maior Quando eu revaldo teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem querer pra sempre é pouco teu Eu te juro, meu amor Eu viajo em teus beijos quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show Diz de um mar em quem vem Recolando o espaço amado e rubi Rubi És meu rubi, pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você, vim para os meus braços Vem, você é meu Rubi Eu sou DJ Jumar Sou Fábio Sou Rubi Sou DJ Jumar É da razão do meu melhor viver Meu ar, meu calor A vida inteira vou te dar prazer A vida inteira vou te dar prazer Meu único amor A vida inteira vou te amar A vida inteira vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você, vim para os meus braços Vem, você é meu Rubi Rubi Eu sou Eu sou Que dejo o mar Sou Fábio Sou Rubi Sou Que dejo o mar Sou Com você vou viver Com teu corpo junto a mim Com meus braços te envolver Com meu amor Só pra ti Nenhum dia supor Longe do teu amor Minha vida vou viver Bem, bem Do Rubi Sou Que dejo o mar Sou Fábio Sou Rubi Sou Que dejo o mar Sou DJ Lúcio Batendo forte Desculpe se te machucamos por dentro Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço Dizem quezinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balcão E com o balcão Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim Toca pra mim Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim A emoção Quero mais A emoção A flor da pele DJ Pedrinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com um valsor tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim valsor, não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, toca pra mim Toca pra mim valsor, não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, toca pra mim valsor DJ Lúcio! Agora mais, mais, mais incomparável do que nunca Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção, mexendo com meu coração DJ, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda, o Rubik é um show A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda, o Rubik é um show A espaçonave do show Harrison Memos E banda Pintos Amora Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção, mexendo com meu coração DJ, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda, o Rubik é um show A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda, o Rubik é um show A espaçonave do show A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda, o Rubik é um show A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda, o Rubik é um show A espaçonave do show A espaçonave, a comanda, o Rubik é um show